Fatoração de um número 24, vindo o número 10 e o número 12. Vamos lá a fatorada, vamos utilizar os números primos 2, 3, 5 e 7. Então, tá, 24, eu vou tentar sempre pelos números primos em ordem crescente, ok? 24, dá para dividir por 2? Dá. 24 por 2, o resultado dá 12. 12, agora dá ainda para dividir pelo primo 2? Dá. Eu coloco novamente o 2 na barra dos primos. 12 divididos por 2 dá 6, coloco 9, dá 6. E verifico, 6 dá para dividir por 2 ainda? Dá. Põe 2 novamente na barra dos primos. 6 divididos por 2 dá o resultado 3. 3 não dá mais para dividir pelo primo 2, eu passo para o próximo primo, que é o primo 3. Então, 3 dá para dividir por 3? Dá. 3 divididos por 3, 1. Quando chega ao resultado 1, eu termino a faturação. O resultado da faturação do número 24 é a multiplicação dos primos. 2 vezes 2, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Se a gente fizer a multiplicação, 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. E 8 vezes 3 tem como resultado 24. Para mim, saber se a faturação por um termo só está correta, a faturação vai ter que apresentar o mesmo resultado. Se eu quiser fatorar dois números, aí já tem uma outra conclusão. Vou utilizar 10 e 12 e vou fatorar novamente. Verifico se um dos dois dá pelo primo 2. Vocês vão verificar que os dois não bastavam 1. Então, agora eu vou colocar os resultados. Coloco o primo na barra dos primos. O 2 na barra dos primos. 10 dividido por 2 dá 5. A virgulazinha é apenas a separação. 12 por 2 dá 6. Ficamos agora com o número 5 e 6. Um desses dois dá pelo primo 2? Se dá, eu ponho novamente o 2 na barra dos primos. 5 não dá para dividir por 2. Eu repito o número 5. E o 6 eu repito. Não dá nem o 5 nem o 3, mas pelo primo 2 eu passo pelo próximo primo, que é o 3. 3 divididos por 3 dá 1. Terminou essa linha e 5 não dá, eu repito. Novamente, ponho o 5 na barra dos primos. Verifico se dá para dividir o 5. Dá. Se dá, claro, eu já tenho que olhar. O próximo número primo é o 5. Por isso, agora eu vou tentar pelo 5 mesmo. Aí, 5 por 5 dá 1. E esse aqui para mim já deu 1. Um dos dois termos. Chega o número 1, eu paro de fatorar. Ok? A fatoração dos números 10 e 12 apresenta o seguinte resultado. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3 são 12. 12 vezes 5 tem o resultado de 60. 10, 5 é o resultado de 60. 4 sobrilhante de 60. Trasta até 20 ou sobra. 2. 2. 3. 4. 3. 5. 5. 6. 6. Tchau.